Posto Franco, combustível de qualidade é direito seu. Este cidadão, este moço, foi preso. O motivo é que ele encheu a cara de cachaça, segundo as informações, e foi bagunçar na casa da mãe dele, no bairro Trisidela. Confere. Mariol. Mariol. É, lá na Mariol. Bairro Mariol. Diz que você foi para um bar, encheu a cara e foi arrumar confusão com a sua própria mãe. É verdade? Não, o que está apontando é isso aí, né? Eu não tenho consciência disso. Seu nome? Josimar. Josimar. Então, o que foi que o senhor fez? Não sei. Eu não sei. Por que que você está preso? É injustamente? Diga para mim que botar um advogado para lhe soltar. Não, eu não vou dizer que é injusto, que é injustamente. Com mim, com ele, conduziram para cá. Conduziram o senhor por qual motivo? Não é só por causa de acesso de negócio, de embriaguez mesmo. Embriaguez, né? Você bebeu, aí olha só as informações que eu tenho. É que o senhor bebeu tanto, chegou na sua casa, querendo quebrar tudo e querendo bater na sua própria mãe. Você lembra disso? Não. Quer dizer que você bebe e esquece das coisas, não é isso? Não. E agora você está preso. Você já foi preso alguma vez? Uma vez já. Uma vez. Por qual motivo? É a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma coisa. Não tem condição de você parar de beber, não? É o jeito de parar, né? É o jeito de parar. Tem um amigo meu, lá em Cotó, que faz garrafada para parar de beber. Você toparia tomar uma garrafada dessa? Depende, né? Depende. Eu posso trazer a garrafada para o senhor? Pode trazer. Posso trazer? Você aceita de coração? Eu bebo. Bebe a garrafada? Tomo sim. E agora é o seguinte. Essa garrafada é o seguinte. Eu vou logo lhe dizer a verdade. Se precisar botar, por cima morre. Não, não. Toda vez que você beber, você vai dar vontade de obrar. Ai, 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 ai. Quer a garrafada? Ah, mas eu estou a essa garrafada da brava, viu? Você quer a garrafada? Toda vez que você encostar a pinga na boca, você dá vontade de obrar. Você quer a garrafada? Eu trago de Cotó. Isso você vai parar de ver. Você quer? Traz essa danada que eu bebo. Você bebe essa garrafada? Bebo, bebo. Seu nome? Josimar. Josimar está aí. Ele toda vez... É a segunda vez que ele vem para a cadeia. Vem para a prisão aqui, para a delegacia. Motivo que ele toda vez que ele bebe, ele quer bagunçar a casa da mãe dele. E agora ele diz que vai parar de beber, porque eu vou trazer uma garrafada da cidade de Cotó para ele tomar. Agora só tem um problema. Toda vez que ele tomar uma dose da garrafada, se ele beber, ele vai dar vontade de obrar. E eu já estou dizendo a verdade. Está certo. Posso trazer? Pode trazer. O senhor toma? Bebo. Tomo. Tranquilo? Tranquilo. Hum? Tranquilo. Tá bom. Voltamos para os nossos estúdios. Ele vai já sair. Tenho certeza que ele vai sair. Que ele não lembra de nada. Ele não vai mais bagunçar a casa da mãe dele. E outra, que ele só bagunça a casa da mãe. Ele tem medo de bagunçar num bar e lá ele leva a porrada. E da casa da mãe dele, ele sabe que ninguém vai bater dele. Mas aí ligaram para a polícia e foram lá. E trouxeram ele para cá, para a delegacia de polícia. Mas, pelo jeito, ele é uma pessoa boa, cara. Ele é uma pessoa bacana. Pelo jeito, eu não meto a mão no fogo. Não, eu sou uma pessoa boa. Posso meter a mão no fogo? Pode. O senhor? Pode. Posso pedir para o delegado para soltar você agora? Pode. Pode? Pode. Pode. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Voltamos para os nossos estúdios.